Música Relaciona o assunto, né? ZMN preparou uma pacota de informação unida. Tu irmãi, e te assisti a motoc. Música 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 Mas o que é que é? A realidade morreu da família Zuliano, mas o que é que eles estavam fazendo. mas eles eram os homens. Mas o que eles estavam fazendo foi a vida de um filho que era a vida de um filho físico e os homens. O que eles estão fazendo é que eles se sentirem e se sentirem dignos com condições saudáveis? A CIDADE NO BRASIL 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 Então, o pessoal, o que é que é o que é que é o que é o que é o que é que é o que é. Quando eu moro, eu moro e moro. Eu moro, moro, moro. Eu moro, moro. Eu moro, moro, moro. Ainda o tempo, os dois moradores estão em casa, com a distância do hospital, com o morro, e os hospitales. Ainda não moro, e os hospitales. Juliano é muito morrer, e não morreram com a família. o nosso trabalho de casa, nós não vamos ficar com muito mal. Mas os irmãos, nós não vamos ficar com que a viver é que sejam mais e não ir para a nossa vida. Mas alguns anos, o nosso trabalho de casa não tem que ser mais mesmo que ele tenha sido. Temos que a nossa vida. Nós estamos impactando por um mundo em Namaste. ... Depois de ser prematuro... ... eu vou voltar ao lado. Então eu vou me ler antes da vida. Depois eu estou a ser a ferrar de flávia... ... para ele. Eu vou me levar e eu... ...esse que estou a ser a ser a ser. Eu quero fazer isso para a ser a ser a ser. Eu quero ir para a ser a ser a ser a ser. Eu falo em que a ser a ser a ser a ser a ser. Música Eu estou indo até moraço e, depois, pode sair. Mas eu quero paixão, porque eles tive no mal. Conseguiu e tal para a semana. Eu tenho um dia. Já foram em Altos Hospital Nacional. Em dia de dia, em dia, em dia em fevereiro, estão dois anos de rua. Por exemplo, em Dia, com dificuldades, que sofreram患as, pois não é, que não sejam os hospitales do hospital e não sejam os atascidos. A gente não se vê um momento morro, mas se o que estávamos a ação, se não sejam os patrões e sejam os atrasos. Se o que estávamos com a gente, se não vai ter essa doença o que a gente tem em casa na rua, Maria Zina, que é o que a gente tem que aguentar o que a gente tem. E o que a gente tem, a gente tem que ir em casa na rua. Não é tão triste, mas Maria Zina não tem confiança para a gente. A dificuldade é que a gente tem que ir em casa. não tem mais uma coisa. Muita hora se leva a um coração, se não se leva a sua condição física e não tem mais nutrição, se não se leva a sua dificuldade e se mata. Quando a gente leva a um coração, se não se leva a um coração, se não se leva a um coração, na nossa cidade não se leva a um coração. Atentado, eu não me sinto muito e não me lembro, porque eu não me lembro. A minha vida em mim, eu não me lembro, mas eu te lembro quando eu não me lembro. Quando eu te lembro, eu estou no hospital, eu não me lembro de mim, eu não me lembro como eu não me lembro. Então a gente vai se alimentar. A gente vai se alimentar. A gente vai se sentir problemas. A gente vai se sentir a gente vai a polícia e a gente vai se sentir muito pouco. A gente vai se sentir muito bom para salvar a gente. Eu não sou o responsável, mas eu não sou o que não sou. Eu não sou a perfeita, mas em todos os dias que ficam, eu não sou a perfeita. Eu não sou o que não sou a perfeita, mas eu não sou. Vamos lá! e a mãe primeiro segundo no terceiro tem que toba de de vizinho no uma tambem topofating lá toba sirha o de descansar tempo calan no bemira tempo udã que baru no kenzer sonha familia tem que evacua bevizinho no um e kalambalong hude reinto o dan ben maran ita morris ia idã-idã agora morris se eu sou, e quem morreria tinha um dia 15 anos na hora eu estava 15 anos quanto a dia numa pessoa só a gente só tá nos victims no país só que foi a partir do que eu disse pra ele aqui no manchon aqui no manche agora eu falei aqui meu irmão eu não vim eu não sei assim para você que eu sou eu sei eu sei que eu sei que eu sei eu sei eu sei que eu sei eu sei que era eu sei Eu tenho um prazer, mas eu não posso ir embora. Quando eu te dou uma máquina, eu vou te dar para a R$2.30. Por R$3. Mas eu faço um pão e é a plástico. E aqui eu tenho de ver a plástico. Eu tenho de ver na minha vida. Eu tenho de ver a plástico. Então eu tenho de ver o plástico. Eu tenho de ver a plástico. Quando eu estou atendo, eu tenho de ver a plástico que eu quero ver a gente. a gente mora e não mora, mas não mora, mas mora e não mora, mas mora e não mora e não é difícil para ser na rua ou na família. Juliano tem uma irresponsabilidade para a família. Não se torna um esforço, mas não mora e 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 não mora. Não mora e não mora e não mora e não mora e não mora. Recursos que ele tem um esforço na comunidade da cidade, eles moram de um homem. A família não mora e não mora, não mora e não mora. o outro Maladundia. A situação difícil é que a gente enfrenta o barco. A gente tem nome de Juliano Antonio. Obrigado por assistir uma madrugada. Onde está a gente, 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 onde está a gente. Por isso, quando a gente o que vai ser com os centavos em Roma e em Lima, que só vai ser com os rios, que vai estar com os valores, em Cállandos ou em Inês. A economia não é suficiente. O que o que vai ter, que vai ser o segundo e o terceiro, é a decisão para a escola. Então, se você não se sustenta, não acompanha a escola. Juliano Antônio, já se acabe a gente, já se acabe a gente, e a gente vai estar em todos os governos. Já se acabe a gente, que se tornou com a morrer, e não pediu o que o que ele tinha, que ela tinha que ter. Isso significa teres... Simão no moris teres... Ao roberto... A кровi que no pastor, não há nada. Também, não há nada, não há nada. Então, os remédios já estão aí. Assim, eu sou ela para quem estava em casa, O nome daquistas com o homem, barulho a família... Amém. Então, eu tenho um filho de Deus, e eu tenho um filho de Jesus. Eu tenho um filho de Deus, e eu tenho um filho de Deus nos criado por 13 anos. Eu tenho um filho de Deus que a gente me conhece. Eu estou em um filho de Deus. O grupo não foi feito em uma casa. Os mais com outros moradores são feitos. Eles não foram feitos. Eles falaram duas vezes. Quando eles falaram, elesiam o que eles falaram. Hoje eles falaram. Eles falaram do mundo. Os mais alimentos e os mais gostaram. Eles falaram do mundo. Eles falaram. Eles falaram. Eles falaram. Eles falaram. Eles falaram do mundo. Nós estamos protegendo. Só nosüpimos, o que não é mais importante. Agora, eu preciso estar com a palavra. A autoridade local foi indicado que Gates está levando a retribuição. Recomendam que Gates está levando a retribuição. Para que o senhor dê tratamento em casa. Até a exigência de condição de trabalho. Para que o senhor dê gratuito, O senhor dê o senhor dê tratamento na edição quente para que os senhores dê tratamento. que seja o tratamento. O lugar de saúde sempre foi informação para Inangá-Mansira. Conabá, programa Manutrição para Inangá-Mansira. O lugar de Inangá-Mansira é muito útil para Inangá-Mansira. Mas, Juliano, quando acaba em Maria Zina, conseguiu requebrar o nosso quenzer no hospital. Também a situação é obrigatória. A Inangá-Mansira é muito útil para o tratamento. A malnutrição é muito importante para a Inangá-Mansira. O aspecto é muito importante para a Inangá-Mansira. O facto é muito importante para a Inangá-Mansira. A Inangá-Mansira é muito importante para a Inangá-Mansira. e o facto é muito importante para a Inangá-Mansira. A Inangá-Mansira é muito importante para a Inangá-Mansira. O campo é muito importante para a Inangá-Mansira. Meus 의� brincar, A menina da saúde, a gente tem que fazer a saúde. A gente tem que ser consulado por controlar a saúde. Seu paciente tem que ser mais morto. A gente tem que ser mais morto e a saúde e a saúde. A saúde é uma pessoa que não está morto. Desde o hospital, eles estão em casa, já tem que ver se não tem. Quando eles estão em casa, eles estão em casa. Então, eles estão em casa. Depois de casa, eles estão em casa. A família tem que ter que ter que ter que ter que ter comprado. Agora, a família que é muito mais fator de casa, eles têm falta de suporte. Eles têm falta de suporte para a pandemia, eles têm privado. Agora, o hospital está naquela área de saúde, para que sejam bem. O plano é o mesmo, é o mesmo, para que sejam bem-vindos. O centro de saúde com o Morro, e a usidiração e a nutrição, registrou na labaric não havia condição de malnutrição, como se foi em janeiro, e foi em setembro, na região da rua, e foi feito o trabalho de saúde, 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 para que sejam bem-vindas. Quando o 떠 илиar consulta Musk côlon, ele deu essas regr還 plates, com Rings. Mas tem alguma forma e mudança? A ação da saúde e patronsão? Não tem porque fossem mais bons furniture. Não tem como se tende nenhum ser feito com isto, por exemplo, mas可是 ainda não podem ser feito com tudo. Eles precisam ainda não conseguir tudo. Então eles precisam R little Sandro, eles precisam exatamente que golden Vergleich. Equipa Cobertura, GEMEN.